O Conselho dos Deuses Como a grande calamidade foi desencadeada Palavras do Sr. Enki, primogênito de Anu, que reina em Níbiru. Pesando no espírito, profiro os lamentos, lamentos amargos que enchem meu coração. Quão desolada está a terra, as pessoas entregues ao vento maligno, seus estábulos abandonados, seus redes vazios. Quão desoladas estão as cidades, as pessoas amontoadas como cadáveres irtos, afligidas pelo vento maligno. Quão desolados estão os campos, murcha a vegetação, alcançada pelo vento maligno. Quão desolados estão os rios, já nada vive neles, águas puras e cintilantes convertidas em veneno. Das pessoas de negra cabeça, Sumer está vazia, foi-se toda a vida. De suas vacas e suas ovelhas, Sumer está vazia. Calado ficou o murmúrio do leite batido. Em suas gloriosas cidades, sol lula o vento. A morte é o único aroma. Os templos cujas cúspides alcançavam o céu, por seus deuses foram abandonados. Não há domínio de senhorio nem de realeza. Cetro e Tiara desapareceram. Nas ribeiras dos dois grandes rios, em outro tempo exuberantes e cheios de vida, só crescem as más ervas. Ninguém percorre seus meio-fios. Ninguém busca os caminhos. A florescente Sumer é como um deserto abandonado. Quão desolada está a terra, lar de deuses e homens. Nessa terra caiu a calamidade. Uma calamidade desconhecida para o homem. Uma calamidade que a humanidade nunca antes tinha visto. Uma calamidade que não se pode deter. Em todas as terras, do oeste até o leste, pousou-se uma mão de quebra e de terror. Os deuses em suas cidades estavam tão indefesos como os homens. Um vento maligno. Uma tormenta nascida em uma distante planície. Uma grande calamidade forjada em seu atalho. Um vento portador de morte nascido no oeste se encaminhou para o leste, estabelecido seu curso pela sorte. Uma devoradora tormenta como o dilúvio, de vento e não de água destruidora. De ar envenenado, não de ondas. Entristecedora. Pela sorte que não pelo destino, engendrou-se. Os grandes deuses, em seu conselho, a grande calamidade provocaram. Enlil e Ninhursag o permitiram. Só eu estive suplicando para que se contivessem. Dia e noite, por aceitar o que os céus decretam, argumentei. Mas em vão. Imaginamos o horror que assolou Sumer, o esplendor outrora glorioso agora reduzido a nada. A grande calamidade, como uma sombra, obscureceu os céus e trouxe desolação. Agora, mais do que nunca, é crucial descobrirmos o que desencadeou essa catástrofe e como os deuses, apesar de seus poderes divinos, se mostraram impotentes diante dela. Esta é apenas a primeira parte de nossa jornada e prometemos desvendar todos os segredos ocultos neste enigma ancestral. Ninurta, o filho guerreiro de Enlil, e Nergal, meu próprio filho, desencadearam um evento que nem eles previram. As armas venenosas foram liberadas na grande planície e o vento maligno que se seguiu pegou de surpresa a todos, até mesmo os deuses. Como poderiam ter previsto que essa tormenta, nascida no oeste e distante, tomaria seu rumo para o leste, direto para Sumer. Os deuses ficaram incrédulos em suas cidades sagradas e um a um eles fugiram, deixando seus templos ao capricho do vento. Eu mesmo, em Eridu, fui incapaz de deter a nuvem venenosa. Minhas instruções eram claras. Fujam para campos abertos. Eu ordenava ao povo enquanto deixava a cidade junto com Ninki, minha esposa. Enlil, em Nipur, também se viu impotente diante do vento maligno que pairava sobre sua cidade. Ele e sua esposa partiram em sua nave celestial. Enlil, a cidade real do Sumer, Nanar, meu filho, implorou ajuda a Enlil. Ele pediu que o vento maligno não entrasse na cidade e ofereceu louvores em troca. Mas Enlil respondeu a Nanar, seu filho. Nobre filho, concedi a realeza à sua cidade, mas não lhe dei reinado eterno. Leve sua esposa Ningal e fuja da cidade. Nem mesmo eu, que decreto os destinos, posso impedir o que está por vir. Assim falou Enlil, meu irmão, mas era algo além do destino que se aproximava. O grande dilúvio, embora predestinado, não trouxera uma calamidade tão devastadora para deuses e humanos. A grande calamidade da tormenta portadora de morte foi provocada por uma quebra de promessa e deliberadamente desencadeada pelas armas de terror. Foi uma decisão, não uma inevitabilidade, liberar essas armas venenosas e as sortes foram lançadas. A vingança contra Marduk, meu primogênito, era o motivo que inflamava os corações de Ninurta e Nergal. Marduk não deve assumir o poder, gritou o primogênito de Enlil. Vou opor-me a ele com as armas, disse Ninurta. E Nergal, irmão de Marduk, clamou. Levantarei um exército do povo para declarar Babilônia o umbigo da terra. No conselho dos grandes deuses, palavras maliciosas se espalharam. Dia e noite, minha voz ergueu-se em oposição e implorei pela paz, lamentando a pressa. O povo já tinha levado a imagem celeste de Marduk uma vez. Por que nos oporíamos a que isso continuasse? Eu perguntava, suplicando. Todos os instrumentos não haviam sido testados? Não tinha chegado a era de Marduk nos céus? Sondei uma vez mais, buscando respostas entre os deuses. Meu filho, Ningish Sida, citou outros sinais do céu e eu sabia que seu coração não podia perdoar a injustiça de Marduk contra ele. Nanar, que nasceu da linhagem de Enlil na terra, também estava implacável. Marduk havia ousado estabelecer sua própria morada em meu templo na cidade do norte. Assim, Ishkur, o filho mais jovem de Enlil, exigiu um castigo. Alegando que em minhas terras, o povo havia sido levado à prostituição diante dele. Utu, filho de Nanar, dirigiu sua ira contra o filho de Marduk, Nabu, acusando-o de tentar tomar o lugar dos carros celestiais. Inana, gêmea de Utu, estava em fúria, ainda exigindo justiça pelo assassinato de seu amado Dumuzi. Ning Hursag, a mãe de deuses e homens, permaneceu em silêncio, desviando o olhar. Nesse momento de tensão, Gibil, meu próprio filho, fez uma observação sombria. Marduk tem desprezado todos os apelos. Ele reivindica sua supremacia pelos sinais do céu. Ninurta, o primogênito de Enlil, bradou. Só pelas armas Marduk será detido. Utu estava preocupado com a segurança do lugar dos carros celestiais, temendo que caísse nas mãos de Marduk. Nergal, senhor dos domínios inferiores, insistiu ferozmente. Que as antigas armas de terror sejam usadas para arrasar. Eu olhei para meu próprio filho, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. A ideia de irmão contra irmão, renunciando às armas de terror, era sombria e perturbadora. Em meio ao silêncio, Enlil finalmente se pronunciou. Deve haver um castigo. Os transgressores devem ser punidos. Marduk e Nabu estão privando-nos de nosso patrimônio. Devemos privá-los do lugar dos carros celestiais. Que o local seja consumido até o esquecimento. Bradou Ninurta. Permitam-me ser o que calcina. Nergal, excitado, levantou-se e declarou. As cidades dos transgressores também devem ser destruídas. Permitam-me arrasar as cidades pecadoras. E que, a partir de hoje, meu nome seja o aniquilador. Entretanto, enfatizei que os terrestres que nós mesmos havíamos criado não deveriam ser prejudicados. E os justos não deveriam perecer junto com os pecadores. Ninur Sagi, minha companheira que me ajudou a criar a humanidade, estava de acordo. A questão deve ser resolvida entre os deuses. o povo não deve ser prejudicado. E assim, em meio a debates e tensões divinas, aguardávamos ansiosos a voz de Anu, que determina as sortes ecoar desde sua morada celestial para encontrar uma resolução para essa disputa, que ameaçava não apenas os deuses, mas também a terra e seus habitantes. E assim, Enlil proclamou que as armas de terror seriam usadas, que o lugar das naves propulsadas seria arrasado e que o perdão seria concedido ao povo. Ninurta assumiria o papel do calcinador, enquanto Nergal seria o aniquilador. A decisão de Enlil foi firme e a revelação de um segredo dos deuses estava prestes a se desdobrar. Enlil convocou seus dois filhos, um meu, outro dele, para uma reunião secreta em sua câmara interior. Quando Nergal retornou à minha presença, ele desviou o olhar e eu gritei silenciosamente em agonia. Irmão estava se revoltando contra Irmão, uma lembrança sombria dos tempos prévios. Um segredo dos tempos de antigamente havia sido revelado a eles e as armas de terror foram confiadas às suas mãos. Essas armas, com seu terrível poder, transformavam tudo o que tocavam em poeira. Elas haviam sido originalmente abjuradas para evitar conflitos entre os deuses na terra, mas agora esse juramento estava sendo quebrado e o potencial para a destruição era colossal. Os dois filhos, cheios de determinação, emergiram rapidamente da câmara de Enlil, prontos para usar as armas. Os outros deuses retornaram às suas cidades sem suspeitar do desastre que se aproximava. Aqui está o relato dos tempos prévios e das armas de terror. Antes dos tempos prévios, houve o princípio. Depois dos tempos prévios, vieram os tempos de antigamente. Nos tempos de antigamente, os deuses chegaram à terra e criaram os terrestres. Mas antes dos tempos prévios, nenhum dos deuses estava na terra e os terrestres ainda não existiam. Nos tempos prévios, a morada dos deuses estava em seu próprio planeta, chamado Nibiru. Era um grande planeta, brilhante em seu esplendor avermelhado, que fazia uma órbita ampla ao redor do sol. Nibiru tinha uma atmosfera densa, alimentada por erupções vulcânicas contínuas. Essa atmosfera sustentava todas as formas de vida. Sem ela, tudo pereceria. Durante parte de sua órbita, Nibiru estava envolto em frio intenso, enquanto em outra parte era aquecido intensamente pelo sol. A atmosfera espessa protegia Nibiru dos abrasadores raios solares. Chuvas frequentes alimentavam lagos e rios. A vegetação exuberante mantinha e protegia a atmosfera, dando origem a diversas formas de vida nas águas e na terra. Com o passar de éons, nossa própria espécie surgiu, uma semente eterna destinada a se reproduzir. À medida que nossa população crescia, nossos antepassados se espalhavam por várias regiões de Nibiru. À medida que a vida florescia em Nibiru, diferentes grupos de deuses e terrestres escolheram modos de vida distintos. Alguns se dedicaram à agricultura, cultivando a terra para seu sustento, enquanto outros cuidavam das criaturas de quatro patas que pastavam nos campos. Alguns preferiram habitar nas majestosas montanhas, enquanto outros encontraram seus lares nos serenos vales. À medida que o tempo passava, rivalidades surgiram e a competição pela terra e recursos cresceu. Usurpações ocorreram, conflitos surgiram e paus se transformaram em armas. Clãs se reuniram em tribos e, eventualmente, duas grandes nações surgiram, uma do norte e outra do sul. O que antes era apenas uma mão que lançava projéteis, se transformou em armas de estrondo e resplendor, aumentando o terror nas batalhas. Uma guerra longa e feroz varreu o planeta com irmão lutando contra irmão. A morte e a destruição se espalharam, tanto no norte quanto no sul. Durante muitas órbitas, a desolação dominou as terras e praticamente toda a forma de vida foi dizimada. Eventualmente, uma trégua foi declarada e, finalmente, a paz foi estabelecida. Os emissários das nações propuseram a união e a criação de um trono em Nibiru com um rei supremo para governar sobre todos. A ideia era que o líder do norte ou do sul fosse eleito por sorteio e que uma mulher fosse escolhida como sua esposa para governar juntos em igualdade. Se um homem do sul fosse eleito, sua esposa seria do norte e vice-versa. Se tornaria um marido e mulher unindo-se para formar uma só carne. Seu filho primogênito se tornaria o sucessor, estabelecendo assim uma dinastia unificada para promover a unidade em Nibiru para sempre. A paz começou a se formar entre as ruínas à medida que o norte e o sul se uniam por meio desses casamentos reais. Um trono real foi erguido, uma sucessão contínua de realeza foi estabelecida e o primeiro rei da era pós-guerra surgiu. Ele era um poderoso comandante do norte, eleito por sorteio por sua verdade e justiça. Seus decretos foram aceitos em unidade e ele construiu uma esplêndida cidade chamada Agadé, que significa unidade como morada para ele e sua rainha. Ele recebeu o título real de An que significava o celestial. Com um braço forte, ele restaurou a ordem nas terras e promulgou leis e regulamentos para orientar seu reinado. Assim, An designou governadores para cada terra e a restauração e o cultivo se tornaram suas principais tarefas. nos anais reais, seu governo foi registrado da seguinte forma. An unificou as terras e restaurou a paz em Nibiru. Construiu uma nova cidade, reparou os canais e forneceu alimento para o povo, trazendo abundância para as terras. Ele escolheu uma donzela do sul como sua esposa, que era dotada tanto para o amor quanto para a luta. Seu título real foi Antu, que significava a líder que é esposa de An. An teve três filhos e nenhuma filha. Seu primogênito foi nomeado Anki, que significava pelo An, um sólido fundamento. Apenas ele ascendeu ao trono, embora tenha sido proposta a An a escolha de uma esposa duas vezes durante seu reinado. No entanto, ele não teve um filho legítimo com nenhuma delas e assim, a dinastia iniciada por An foi interrompida com a morte de Anki, sem descendentes para continuar a linhagem. O filho médio de An, conhecido como Ibe, desde jovem era o favorito de sua mãe. Seu nome, que está em médio, foi significativo. Ele foi renomado nos anais reais como An-Ibe e seu nome passou a significar em realeza celestial durante gerações que é filho de An. Quando chegou a vez de An em seu reinado, ele escolheu a filha de seu irmão mais novo como esposa chamada Niníbe, a dama do Ibe. Niníbe deu à luz um filho para An-Puib que se tornou o sucessor do trono, o quarto na lista dos reis. Ele desejou ser conhecido pelo nome real de An-Chargal, que significava príncipe de An, que é o maior dos príncipes. Sua esposa, que também era meio-irmã, foi chamada Kishargal. Sua principal ambição era buscar o conhecimento e a compreensão e ele estudou diligentemente os caminhos dos céus. Ele se dedicou a compreender a grande órbita de Nibiru, estabelecendo uma medida conhecida como Char, que se tornou a base para numerar e registrar os reinados reais, usando o ano de Nibiru como referência. An-Chargal, em seu reinado, implementou várias reformas e decretos destinados a unificar o povo de Nibiru e estabelecer leis e costumes que substituiriam as festividades de tribos e nações. Ele dividiu o Char, à medida de tempo, em dez partes, criando duas festividades principais, uma para celebrar o calor quando Nibiru estava próximo ao sol e outra para comemorar o frio quando o planeta estava distante. Essas festividades foram estabelecidas para unificar o povo e substituir as celebrações regionais. An-Chargal, também promulgou leis relacionadas ao casamento, a filiação e a sucessão ao trono. Em tempos de guerra, quando as mulheres superavam inúmeros homens, ele decretou que um homem poderia ter mais de uma esposa legalmente reconhecida. A lei exigia que a primeira esposa fosse chamada de primeira esposa e que o filho primogênito fosse o sucessor de seu pai. No entanto, a confusão começou a surgir quando o filho primogênito não era nascido da primeira esposa. No reinado de An-Chargal, sua meia-irmã, Kishargal, foi declarada primeira esposa, o que gerou descontentamento entre as concubinas do rei. As concubinas deram à luz filhos e filhas ao rei, e um filho de uma das concubinas foi o primeiro a nascer, tornando-se o primogênito. Mais tarde, Kishargal também deu à luz um filho, que era considerado o herdeiro legal pela lei. No entanto, ele não era o primogênito. Kishargal, então, levantou a voz no palácio e expressou sua indignação, argumentando que seu filho deveria ter prioridade na sucessão devido à lei da semente e à lei do desposório. Ela alegou que, embora fossem de mães diferentes, tanto ela quanto o rei eram descendentes do mesmo pai, Anib. Ela enfatizou que eram meio-irmãos e, portanto, seu filho possuía o dobro da semente de seu pai, merecendo assim a sucessão. Essa disputa pela sucessão ao trono marcou um período de incerteza e rivalidade na história de Nibiru, que será explorado nas próximas partes de nossa narrativa. No reinado de Anshar, a dinastia continuou com a implementação da lei da semente, que determinava a sucessão real com base na descendência de uma meio-irmã. Anshar escolheu uma meia-irmã chamada Kishar como sua primeira esposa, e essa lei foi adotada para manter a continuidade da dinastia. Anshar foi o quinto rei na linhagem. Durante o reinado de Anshar, surgiram desafios para Nibiru. Os campos tiveram colheitas reduzidas e os frutos e cereais perderam abundância. O calor próximo ao sol aumentou em intensidade, enquanto o frio nas regiões distantes se intensificou. Em resposta a essas mudanças, o rei convocou os sábios e eruditos da cidade do trono, Agadé, para investigar a situação. Os estudiosos examinaram a Terra, testaram lagos e rios e observaram a órbita de Nibiru. Alguns acreditavam que essas mudanças eram devidas ao destino inerente à órbita do planeta. Outros consideravam que a atmosfera de Nibiru estava sofrendo uma brecha e a quantidade de erupções vulcânicas estava diminuindo, tornando o ar mais rarefeito e enfraquecendo o escudo protetor. No reinado de Anshar e sua esposa Kishar, as pragas do campo começaram a aparecer e as dificuldades não podiam ser superadas com o trabalho árduo. Foi então que o filho deles, Anshar, ascendeu ao trono como o sexto rei da dinastia. A busca por soluções para as aflições de Nibiru continuava e a atmosfera do planeta estava em declínio. Como Anshar lidaria com esses desafios e quais descobertas e decisões ele tomaria em seu reinado? No reinado de Anshar, também conhecido como o nobre professor do Char, a busca por soluções para as aflições de Nibiru continuou. Ele era conhecido por sua erudição e grande entendimento e dedicou-se a estudar a órbita de Nibiru em relação aos outros membros do sistema solar, incluindo planetas que ele chamou de casais celestes An e Antu, os dois primeiros que foram encontrados. Ele também examinou as atmosferas desses planetas em busca de pistas que pudessem ajudar a entender e resolver os problemas enfrentados por Nibiru. Anshar e sua equipe de eruditos estudaram cuidadosamente as atmosferas dos planetas próximos ao sistema solar, incluindo Anshar e Kishar, que eram os maiores. Além disso, havia um bracelete esculpido que circundava o Sol, que servia como uma espécie de barreira ou fronteira, protegendo a região proibida do céu. Quatro outros filhos do Sol atuavam como guardiões, defendendo essa região contra qualquer intrusão. Os estudos revelaram achados surpreendentes, mas também confusos, sobre as atmosferas desses planetas. Nibiru, por sua vez, estava sofrendo com uma atmosfera enfraquecida e uma série de aflições, incluindo pragas nas colheitas. Os conselheiros reais e os eruditos debatiam com avidez sobre possíveis remédios para as aflições de Nibiru. Tentativas foram feitas para criar um novo escudo protetor que envolvesse o planeta, mas todos os esforços nessa direção falharam, pois tudo o que era lançado para cima caía de volta ao chão. A busca por soluções continuava e a atmosfera enfraquecida de Nibiru era uma preocupação crescente. Como Enxar enfrentaria esses desafios e quais descobertas e decisões ele tomaria em seu reinado para lidar com as aflições de Nibiru? No reinado de Douru, a busca por soluções para as aflições de Nibiru continuou, com um foco particular na restauração das erupções vulcânicas para fortalecer a atmosfera enfraquecida do planeta. Os eruditos estudaram as erupções dos vulcões e tentaram desenvolver invenções para potencializar novas erupções. No entanto, encontrar uma maneira de alcançar essa façanha e criar ferramentas eficazes para estimular as erupções vulcânicas provou ser um desafio. Durante o reinado de Douru, a brecha nos céus continuou a se expandir e as aflições de Nibiru se agravaram. A falta de chuvas, ventos mais fortes e mananciais secos afetaram severamente as terras e o povo. No Palácio Real também havia aflição, pois a maldição das aflições se estendia ao coração do reino. Douru, seguindo a lei da semente, escolheu uma meio-irmã chamada Ninchar como sua primeira esposa. No entanto, eles não tiveram filhos. Douru teve um filho com uma concubina, mas de acordo com a lei de sucessão, esse filho subiu ao trono como o sétimo rei com o nome real de Douru. A confusão na corte real persistia, pois os filhos não eram mais automaticamente herdeiros e as algemas, meio-irmãs, não eram mais as únicas esposas privilegiadas. Essa situação levou ao sofrimento nas terras, com campos menos férteis e diminuição da fertilidade entre o povo. A semente de An, que tinha gerado sete soberanos, parecia ter se esgotado. No entanto, uma virada surpreendente ocorreu quando Douru encontrou um menino na porta do palácio e o adotou como seu próprio filho. Lama, que significa Secura, foi o nome dado a esse menino. Embora não fosse da semente de An, ele foi nomeado herdeiro legal e finalmente subiu ao trono como o oitavo rei. A sucessão ao trono estava agora longe de ser direta e clara, o que continuaria a afetar a dinastia de Nibiru no futuro. No momento de crise, quando Nibiru enfrentava aflições cada vez mais sérias devido à brecha em sua atmosfera e à escassez de recursos, os eruditos e conselheiros ofereceram duas sugestões para resolver o problema. Uma das sugestões era usar ouro, um metal raro em Nibiru, mas abundante dentro do bracelete esculpido. O ouro poderia ser moído até se tornar um pó muito fino e elevado ao céu, onde poderia ficar suspenso. Isso, teoricamente, ajudaria a reparar a atmosfera enfraquecida e a cobrir a brecha. A outra sugestão era usar as chamadas armas de terror, que eram armas capazes de sacudir o solo, fazer as montanhas tremerem e atacar os vulcões para estimular suas erupções. Isso seria uma maneira de recarregar a atmosfera e eliminar a brecha. O Rei Lama estava indeciso quanto a qual opção escolher e o tempo passava sem uma decisão. A aflição continuava a se espalhar por Nibiru, levando a conflitos e escassez. Na corte real, os príncipes estavam insatisfeitos com a liderança de Lama e acusaram-no de trazer ainda mais calamidades ao reino. Um príncipe chamado Alalu liderou um grupo de príncipes que se rebelaram contra o rei. Eles recuperaram armas dos depósitos e marcharam até o Palácio Real. Uma vez no palácio, eles forçaram a entrada na sala do trono e confrontaram o rei. Lama fugiu para a torre do palácio, mas Alalu o perseguiu. Uma luta ocorreu na torre e Lama foi morto. Alalu anunciou com entusiasmo que o rei não estava mais no trono e proclamou a si mesmo como o novo rei de Nibiru. Assim, Alalu se tornou o governante de Nibiru em um momento de tumulto e incerteza. Após a morte de Lama e a ascensão de Alalu ao trono, o reino de Nibiru ficou dividido. Alguns ficaram satisfeitos com a morte de Lama, enquanto outros estavam descontentes com Alalu assumindo o trono de forma aparentemente ilegítima. A questão da sucessão ao trono tornou-se um ponto de discórdia. Alalu alegou que, embora não fosse o herdeiro legal nem o primogênito, ele tinha uma linhagem real legítima, descendente de Alam, o filho de Anshargal. Ele argumentou que a lei da semente era injusta e que ele tinha o direito de reivindicar o trono com base na lei de sucessão. Os sete que julgam convocaram Alalu para explicar suas pretensões e ele apresentou sua linhagem real. No entanto, a questão foi posteriormente submetida ao conselho de conselheiros para investigação e verificação. Ao examinarem os registros reais, os conselheiros confirmaram que a sucessão ao trono havia sido alterada da lei de sucessão para a lei da semente. Isso significava que o filho de uma concubina era escolhido como o herdeiro legal em vez do primogênito. No entanto, os registros não mencionavam o destino do primogênito e Alalu afirmou que era descendente desse primogênito. Após ouvir as palavras de Alalu e considerar os registros, os conselheiros exigiram que ele prestasse um juramento de verdade. Alalu prestou o juramento e o conselho reconheceu sua linhagem real como legítima. Assim, Alalu foi confirmado como o novo rei de Nibiru, mas as tensões e desconfianças persistiram no reino. A situação em Nibiru ficou ainda mais complicada com a revelação de Anu, um jovem príncipe descendente de Enuru, um antepassado que mantinha uma linhagem de semente pura de An. Anu argumentou que, embora não fosse o primogênito nem filho da rainha, ele era portador da essência de An em sua linhagem e, portanto, merecia ser considerado para a sucessão. Anu explicou que sua linhagem descendia de Enuru, cuja esposa, Ninuru, era uma meio-irmã. A sucessão de sua linhagem havia continuado com filhos e filhas que eram descendentes puros de An, mantendo as leis de semente e sucessão perfeitas. Ele afirmou que, apesar de ter sido afastado do trono, ele e sua linhagem ainda eram portadores da semente pura de An. Os conselheiros ficaram surpresos com essa revelação e concordaram que Anu tinha uma reivindicação válida ao trono. Alguns até mesmo pediram que Alalu fosse destituído em favor de Anu. No entanto, outros aconselharam cautela, pedindo unidade em vez de conflito. Alalu, ao ouvir as descobertas, ofereceu um abraço de reconciliação a Anu e sugeriu que eles compartilhassem o trono e trabalhassem juntos para restaurar a abundância em Nibiru. Ele pediu que o conselho considerasse essa solução em vez de destituí-lo. Que Anu seja coroado príncipe, que ele seja meu sucessor, clamou Alalu em meio ao conselho dos sábios. Uma decisão crucial estava sendo tomada e as esperanças eram altas. Alalu, o atual rei, estava disposto a encontrar uma solução para os problemas que assolavam Nibiru. A sugestão estava sobre a mesa, unificar a sucessão real por meio de um casamento. Uma ideia audaciosa que visava estabilizar o reino e reverter a situação sombria que o cercava. Anu, um nobre de grande sabedoria, estava disposto a aceitar o desafio. O conselho real apoiou essa decisão e Anu concordou em se tornar o copeiro de Alalu enquanto seu filho escolheria a filha de Alalu como noiva. Era um acordo que deixava claro o compromisso de ambos em unir suas linhagens e enfrentar os desafios que se avizinhavam. Alalu permaneceu no trono, mas as preocupações eram evidentes. Era hora de buscar soluções e o conhecimento era a chave. Os sábios, eruditos e comandantes foram convocados para uma grande empreitada. construir naves celestiais e procurar ouro no bracelete esculpido. Uma região misteriosa que circundava o sol. As naves foram construídas com grande expectativa, mas sua jornada não foi fácil. Os braceletes esculpidos eram perigosos, destruindo todas as naves que ousavam se aventurar. A esperança de encontrar ouro e resolver os problemas de Nibiru parecia distante. Então, uma ideia ousada surgiu. As armas de terror. Era hora de estimular os vulcões dos céus a entrar em erupção, restaurando a atmosfera danificada. O reino estava em alvoroço, cheio de expectativas e temores, enquanto os carros celestiais armados com as armas de terror se preparavam para a ação. As montanhas tremeram, os vales estremeceram e estrondos ecoaram pelo reino. A ansiedade crescia enquanto todos aguardavam para ver se essa solução audaciosa traria a tão necessária abundância. No palácio, Anu se tornou o copeiro de Alalu e a dinâmica entre eles era notável. Mas o alvoroço no reino não diminuiu. As chuvas ainda se recusavam a cair, os ventos sopravam com fúria e as erupções vulcânicas não sanavam a brecha na atmosfera. Enquanto Nibiru continuava sua órbita nos céus, o calor e o frio se tornavam cada vez mais implacáveis. A fé do povo no rei estava se desvanecendo e a maldição da miséria persistia. Alalu permanecia no trono, mas sua derrota em combate estava prestes a mudar o curso dos acontecimentos. Foi Anu, o forte e sábio, que desafiou Alalu para uma luta que decidiria o destino do reino. O duelo aconteceu na praça pública e as consequências seriam surpreendentes. Alalu, derrotado em combate, viu seu reinado chegar ao fim. Anu foi proclamado rei e Alalu, temendo por sua vida, fez uma fuga sigilosa. Ele não voltaria ao palácio. Seu destino era incerto, mas sua jornada estava apenas começando. Alalu encontrou refúgio em uma das naves celestiais. Ele estava determinado a não desistir de sua busca por respostas e soluções para os problemas que afligiam Nibiru. Sua viagem o levaria a um destino inesperado e a descoberta de segredos profundos que mudariam o curso da história. Ao analisarmos profundamente os eventos narrados, somos levados a considerar a incrível complexidade das antigas crônicas. À medida que nos aprofundamos em histórias de deuses, reis e disputas cósmicas, somos instigados a questionar nossas próprias origens e nosso lugar neste vasto cosmos. Essas antigas narrativas, mesmo que difiram em muitos aspectos das histórias convencionais, continuam a desafiar nossa compreensão do passado. Elas nos instilam com um profundo senso de admiração e curiosidade sobre as civilizações que vieram antes de nós e como essas culturas antigas podem ter sido influenciadas por forças cósmicas além de nossa compreensão. À medida que concluímos esta jornada através das palavras de Zecaria Sitchin, somos lembrados de que nosso passado é repleto de mistérios não resolvidos e que nossa busca por respostas continua. As antigas civilizações e suas histórias extraordinárias permanecem como testemunhas silenciosas de uma história muito mais rica e complexa do que poderíamos imaginar. Como Sitchin nos lembrou, devemos manter nossas mentes abertas para as possibilidades que estão além do alcance de nossa compreensão atual. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você gostou, por favor, deixe um like e se inscreva no canal para nos apoiar e torne-se membro e obtenha acesso exclusivo às versões em áudio de nosso material. Isso nos ajuda muito. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima!